Oi pessoal, tô gravando aqui mais um vídeo pro nosso canal. Hoje eu tô, eu ainda estou em Campinas, tá gente? Amanhã é meu aniversário, né? E amanhã finalmente eu tô indo pra São Paulo. Apesar de ser um momento legal, um momento de comemoração, é um momento porque a gente sempre fica um pouquinho Ai, será que vai dar tudo certo? Será que não vai ter nenhum imprevisto? Porque às vezes tem algum imprevisto lá no meio da cidade e tal. Vamos torcer pra que não dê, vamos torcer pra que dê tudo certo e que eu possa sempre progredir cada vez mais. Como eu disse aqui pra vocês, eu tô no contato zero com uma determinada pessoa que eu não vou dizer quem é, né? E hoje é o décimo dia de contato zero. Se eu não me engano, aquele dia que eu gravei no Parque Salim, era dia 27. 27 de fevereiro, mais ou menos, que foi o dia que eu postei o vídeo aqui pra vocês. O primeiro vídeo de contato zero. Esse é o segundo vídeo de contato zero, né gente? E assim, a cada dia melhora cada vez mais, só que primeiro, gente, isso eu tenho que falar mais pra mim também. Pra vocês que estão me ouvindo e pra mim também. Por que pra mim? Porque agora quem tá nessa situação, quem tá passando na pele essa situação sou eu, né? E assim, sempre que a gente passa um contato zero, a gente sente o alívio de certas coisas. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, lá no parque, que era como uma pessoa parar de fumar, né? Era como uma pessoa parar de fumar. Ela tem que parar de fumar e nas primeiras 24 horas já tem um certo efeito no corpo dela, na corrente sanguínea dela. Nos pulmões dela, na capacidade pulmonar dela, de certos órgãos que ela tem por dentro, já dá uma mudada, não dá? Dá! E o que acontece? A pessoa se sente um pouquinho melhor. Mas a gente tem que sempre lembrar que todo vício, ele... Como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Todo vício, ele... De alguma forma, ele preenche alguma necessidade tua. E você tem que falar por mim também, preenche alguma necessidade minha, né? E é um pouquinho complicado pra mim, tá, gente? Porque não que eu gostasse dessa pessoa com quem eu tô fazendo o contato zero. Eu acho que nem sequer gostar dessa pessoa eu podia dizer que eu gostava, mas eu tinha certas comodidades ao lado dessa pessoa que nos últimos tempos eu não tava tendo mais. eu não tava tendo comodidade, por isso eu resolvi cortar. Só que assim, quando a gente corta, a gente fica, ai, será que eu vou dar conta sozinho? Será que eu não vou dar? Porque São Paulo é uma cidade tão grande. Aí vem um monte de pensamento na tua cabeça de coisas negativas, entendeu? É claro que a gente tem que deixar claro que a gente vai ser mais forte do que isso. Eu, por exemplo, eu tenho que me posicionar como alguém mais forte do que isso, né? Porque a gente fica pensando que a gente... Eu, por exemplo, eu tenho muita ansiedade e eu tenho ansiedade de pensamento negativo. E é ruim, porque a gente nunca foca no positivo, a gente sempre foca no negativo. E não é racional. Não é o que você chega lá e fala, ai, eu vou escolher, eu vou escolher o pensar negativo. Não. É porque, assim, muita coisa na minha vida deu errado. Muita coisa na minha vida não foi fácil. Vocês estão entendendo? Muita coisa na minha vida foi difícil, muita coisa na minha vida foi complicada. Então, quando a gente estava a começar um negócio desse, a gente pensa, será que vai dar errado também? Será que ele... E na maior parte das vezes, a pessoa, quando ela é codependente, ela própria se sabota. Ela própria se sabota de alguma forma. Teve uma vez que eu fui lá pra São Paulo que eu entrei em depressão. As vendas estavam dando certo, estava tudo dando certo, mas eu entrei numa depressão tão forte que eu não tinha vontade nem de tomar banho. E como é que eu ia ter vontade de sair pra rua pra ganhar meus clientes e escutar aquele monte de não? Porque quem trabalha na rua sabe que até tira o dinheiro, mas até você tira o dinheiro, são os mil nãos que você leva no meio da cara. Você tem que estar com a autoestima bem fortalecida, você tem que estar com disposição de escutar um monte de não, e não, e não no meio da cara. Porque se você não estiver disposta a isso, você vai sucumbir. Eu estava depressiva, eu não queria nem tomar banho, e naquela época não tinha ninguém, foi em 2016. Eu não tinha ninguém. Eu tinha o canal já, mas acho que não tinha nem 100 inscritos ainda, tinha pouquinho vídeo na época. Eu não tinha ninguém. E justamente por eu não ter ninguém, é que foi muito difícil de superar sozinha. Talvez se eu tivesse alguém, não pra me dar dinheiro, mas pra gente, como é que eu posso dizer aqui pra vocês? Pra me dar um apoio moral. Então, gente, quando você tem um apoio moral, quando você tem um apoio, assim, de uma pessoa que chega pra você e fala, não, olha, vai dar tudo certo, você é mais forte do que isso, te dar um abraço, te dar uma palavra positiva, já é diferente. Tá entendendo? E quando essa pessoa, por exemplo, te mostra que você não tá sozinho. Às vezes eu voltava sozinha lá pra pensão, que eu moro em pensão lá em São Paulo, eu lavo a minha roupa, eu fazia as coisas. Aí eu olhava, era um monte de gente desconhecida na pensão. Entendeu? E aí você não tem ânimo. Eu me lembro, eu me lembro que em 2016, inclusive, tinha um rapaz que ele se ofereceu pra botar meus docinhos na banca dele, em churrasco. Teve muita gente querendo me ajudar, mas a minha depressão não deixou. E agora, eu tô um pouquinho melhor, né, mas ainda tem esses traços de ansiedade, ainda tem esses traços de, por exemplo, como amanhã eu vou viajar, eu fico, ai, será que o ônibus vai enguiçar no meio do caminho? Ai, será que não... Sai, bico, não fica aqueles pensamentos chatos, aqueles pensamentos ruins, que faz mal pra gente. Tá entendendo? Isso é ruim, gente, isso é ruim. Isso é ruim. E, enfim, o que que eu posso falar? É mais um desabafo aqui que eu tô falando pra vocês, não que eu esteja mal, eu não estou mal, mas eu tô um pouquinho ansiosa com o que vai acontecer lá. Assim que as coisas começarem a dar certo, assim que eu começo a ver que o ambiente tá legal, assim que tudo começar a dar certo, enfim, é mais o primeiro mês, por isso que eu falo, é uma desintoxicação. Fala pra mim, gente, que desintoxicação que é fácil? Quem já largou cigarro, quem já largou drogas, quem já largou sei lá o quê, sabe que não é fácil, não é fácil, não é fácil, gente, é difícil. E não que eu goste da pessoa, eu não gosto da pessoa, vocês estão entendendo? Mas é que eu tinha certas comodidades que eu não vou falar quais são aqui, senão vai ficar muito óbvio do que que se trata. E eu tive que deixar tudo isso pra trás e eu vou ter que deixar que outras coisas preencham o lugar que essas determinadas coisas preenchiam antigamente. E agora não preenche mais. Então o que eu posso falar aqui pra vocês nesse vídeo, né, que é o segundo da série Contato Zero. Quando eu vou estar lá em São Paulo, eu não vou ter esse espacinho que eu vou ter aqui. Provavelmente eu vou compartilhar quarto, tá, gente? E compartilhar quarto fica difícil de gravar vídeo, né, que o espaço não é só meu, a gente tem que pensar que quer dormir, a não ser que todo mundo saia, todo mundo trabalha em horário comercial, saia do quarto. Tem alguns que são estudantes, tem gente que é muito jovem e ainda estuda. Eu já vivi de quarto com pessoas que trabalhavam, aí tinha horário que o quarto ficava só pra mim. Entendeu? O quarto ficava só pra mim. Mas, agora, o que que acontece, né? Eu não sei, eu não sei se vai ter só a menina nova, eu já cheguei a dividir quarto com a senhora aposentada, a senhora aposentada pode ficar o dia inteiro no quarto, porque ela não tem compromisso. Tá entendendo? E eu não sei qual vai ser o ritmo dessas mulheres com as quais eu vou dividir quarto aí. Então, provavelmente eu vou gravar vídeo ou no Parque Trianon, que é um parque pertinho ali da Paulista, que é um parque bem legal, ou talvez no Ibirapuera, que é outro parque muito legal, ou talvez na Casa das Rosas, que também é na Paulista, né? A Paulista é uma referência, né? A Paulista é uma referência lá no centro de São Paulo. Talvez eu grave nesses locais, porque ali é público, e se eu me colocar num cantinho e não fazer estardalhaço, eu posso gravar um vídeo. Entendeu? E aí depois eu passo, se a internet for boa no local, porque quando eu morava nesse local, eu não tinha nem celular direito, pra vocês terem uma ideia. Eu não tinha nem celular direito. Então, eu não sei como é que era upar vídeos pelaquela internet, naquele local. Eu já morei nessa casa onde eu vou morar de novo. Eu já conheço esse local. Por isso que eu fui pra lá, porque eu fui muito feliz lá, entendeu? Mas, enfim... E o que que acontece? Eu vou gravar no local público, vou tentar upar. Se eu não conseguir upar, talvez eu vá pro lugar onde tem wi-fi, que seja uma internet forte, tem lugar que a internet é forte, mesmo com wi-fi, eu vou tentar upar aqui pra vocês. Nem que seja um videozinho de 4, 5 minutinhos, só pra dizer como é que eu tô. E só pra dizer, olha, 30 dias de contato zero. Gente, eu acho que é tão importante a gente passar a marca dos 30 dias. Pra mim, né? É muito importante passar da marca dos 30 dias. Porque esse primeiro mês, ele é que nem um parto. pra nascer o novo você, a nova você, vai ser lindo, maravilhoso, depois que nascer. Mas até o momento em que nascer, é sofrido que nem um parto, gente. E é um parto que não vai durar algumas horas só. É um parto que dura cerca de 1 a 2 meses. E ainda vai ter coisa pra você consertar lá na frente. Porque a gente que tem traço de codependência, é conserto pro resto da vida. Se a gente viver 80 anos, a gente vai ter que se vigiar até o momento em que a gente não viver mais. Você tá entendendo? Porque pra cair de novo na malha da codependência, pra conhecer, por exemplo, quando a primeira vez que eu fui pra São Paulo, um monte de homens ficavam me chamando pra morar junto. É porque eu sou linda, maravilhosa e gostosa? Não. É porque eles viam uma mulher sozinha, que era trabalhadora, e que ia... Que nem que trabalhasse pra eles, talvez desse dinheiro pra eles. Eu não tinha filhos, então eu não ia levar algo que muitos homens consideram como trabalho, que é um filho menor, que é um filho pequeno, tanto que todos eles perguntavam. Tem filho? Eu falava não. Ah, pronto, não tem filho? Que legal. Trabalha, ganha dinheiro. Então eles queriam me levar pra casa deles pra lavar, passar a cozinhada, dinheiro? Você acha que eu achava que era amor? Não. E me via sozinha. É como se eles achassem que eu ver uma mulher sozinha. Não. Alguém tem que preencher o espaço dessa mulher aí. Não pode ficar sozinha. E eu queria ficar sozinha. Pelo menos a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu não queria ficar com ninguém porque eu tava ainda superando certas coisas, né? Então... Gente, eu tenho assim, dois pedidos pra fazer pra vocês, né? Eu tenho certeza que quando eu upar esse vídeo vai ter comentário, porque o último vídeo que eu peito tinha um montão de comentário. Vai ter comentário e tal. Só que assim, quem for de São Paulo, capital, e eu não vou dizer onde que eu tô morando, porque sempre tem os trolls, sempre tem as pessoas que querem o nosso mal aqui, né? Eu tornei uma pessoa pública. O canal tá com mais de 2.100 inscritos, daqui a pouco vai pra 2.200. Então, eu já me tornei uma pessoa pública. Tem gente que chega no meu canal vindo de outros lugares. Então, eu não sou mais aquela pessoa anônima com 100 inscritos que podia chegar lá e falar o que desse na veneta, pudesse falar onde é que tava, onde é que não tava. porque naquele tempo não tinha perigo nenhum. Hoje vai saber, né? Então, o que vai acontecer, gente? Dois pedidos que eu tenho pra fazer pra vocês. Eu não vou falar onde que eu tô morando, mas quem mora é perto do centro de São Paulo, pra talvez um dia a gente se encontrar ali na Paulista. Eu vou usar Paulista como referência. Se a pessoa achar que tem muita coisa cara na Paulista e depois quiser ir pra outro lugar, pra gente comer uma coisinha em outro lugar, tudo bem. Mas, talvez, os metrôs ali. Porque a Paulista tem três estações de metrô, né? Consolação, Trianonmasp e Brigadeiro. E um pouco também tem a estação da Paulista, que não fica na Paulista, mas, enfim, ali perto. Mais pra frente tem o quê? Tem a Paraíso. É tudo ali perto. Paraíso, Ana Rosa, aí Vila Mariana já fica um pouquinho mais pra lá. A gente podia combinar de se encontrar numa dessas estações de metrô, quem é de São Paulo, capital, né? Porque eu vou precisar de muito apoio moral. Eu vou tentar preencher esse vazio que eu deixei lá em Santos com vocês. Não que eu vou me tornar co-dependente de vocês, entendeu? Mas tem um apoio. Chega, olha, Sarah, você não tá sozinha, você não precisa voltar pra pensão sozinha, pra encontrar um monte de desconhecidos, né? Se bem que quando eu morava em pensionado, eu fiz muita amizade. Eu fiz muita amizade. Eu tinha muito amigo nas pensões também, mas depois que eu voltei pra Santos, eu perdi contato. A minha experiência em São Paulo foi muito mais positiva do que negativa, só que eu acabei voltando porque teve Wolverine. Eu não vou dar detalhes aqui pra vocês, mas houve Wolverine, né? E, gente, né? Primeiro favor seria esse. Se você não é de São Paulo, capital, a gente mantém esse contato que a gente mantém aqui, que é esse contato, assim, bastante, como é que eu posso dizer pra vocês? Bastante revigorante também. Todas as vezes que eu gravei live, tinha mais de dez pessoas lá, eu fiquei feliz. Porque é legal, né? Você ver que as pessoas estão dando atenção pro que você tá falando, que elas estão te acompanhando, que elas estão fazendo pergunta pra você. É legal! Esse é o primeiro favor, né? Se alguém se dispuser a me encontrar pra gente levar um papo, esse período de adaptação a gente se sente muito só. Aqui em Campinas, como eu falei, tem uma pessoa que ela tá me ajudando, essa pessoa me acolheu e ela bancou uma espécie, uma mini férias pra mim durante cerca de dez dias. Essa pessoa já fez muito por mim. E essa pessoa pediu pra não ser identificada, por isso que eu não identifico a pessoa aqui, mas eu estou em Campinas ainda. Quando eu sair daqui, eu vou me bancar sozinha. Não vou pedir pra ninguém me bancar, eu vou me bancar sozinha. Mas, é... Enquanto eu tô aqui, mal e mal, eu tenho a companhia dessa pessoa. Quando eu for embora daqui, eu não vou ter mais. Eu vou chegar lá em São Paulo com várias pessoas desconhecidas que eu não conheço direito. Como eu não as conheço, eu não vou poder contar da minha história. Olha, eu saí de Santos por causa disso e daquilo. Porque a gente sabe que tem pessoas que são manipuladoras, que vão querer se aproveitar da nossa fragilidade. Tem gente que não pode ver uma mulher sozinha? Ela tá sozinha, olha lá. Tá trabalhando com os docinhos? Ah, vou chamar ela pra morar junto? Eu não quis. Na época eu não quis. Ainda tava muito vulnerável. Hoje eu ainda estou vulnerável, só que eu tenho um pouquinho mais até de traquejo que eu tinha na primeira vez que eu vim pra São Paulo. Mas, então, eu tenho uma companhia mais segura pra eu conversar. Seja pela internet, seja pessoalmente. Se você for de São Paulo, capital, e você quiser um dia se encontrar comigo, pra gente, só levar um papo vai ser de uma grande valia pra mim. Segundo lugar, gente, como eu já falei aqui, eu vou trabalhar de autônoma. tá, gente? Eu não sei. Podem me falar. O pessoal aí me falou que talvez houvesse até uma forma de me arrumar um emprego CLT. Mas eu, nesse momento, eu quero tentar empreender porque é um sonho meu. Eu já realizei esse sonho uma vez, eu já vivi com uma autônoma lá em São Paulo, ganhei dinheiro. Eu tinha, inclusive, alguns projetos de cantar na Paulista. Cantar na Paulista, filmar, quem sabe, colocar no YouTube, né? E lá em São Paulo é que vira esse tipo de coisa. Cantar na Paulista no domingo, a Paulista fecha no domingo. Até onde eu saiba, ainda fecha. Mas, enfim. Eu consegui concretizar esse sonho a primeira vez que eu fui pra São Paulo. Eu pagava minhas contas, eu me sustentava. Só que aí fizeram ruver-me comigo e eu caí. Só que dessa vez eu não quero mais cair, por isso que eu quero esse apoio moral de vocês. É que assim, eu não quero ninguém me bancando, eu não quero ninguém pagando nada pra mim. Mas, se você também for de São Paulo, capital, e conhecer alguém que, por exemplo, eu vou vender trufas também, né? Muita gente fala, nossa, mas ela tem pós-graduação, vai vender trufa? Por enquanto, é isso que eu vou fazer. Daqui a alguns meses, talvez, talvez eu pense em fazer um mestrado, fazer alguma coisa, eu não sei se vou fazer em São Paulo mesmo, mas aqui, naquela região da grande São Paulo, tem bastante faculdade ali pra gente fazer. Em Santos não tinha. Ou tinha e era muito caro pra fazer um mestrado, era inviável pra mim. Eu vou vender trufa. Se você for de São Paulo e conhece alguém que goste, ou conhece também alguém que queira comprar, vocês estão vendo que eu tô oferecendo um serviço, eu não quero que ninguém me banque, eu tô oferecendo um serviço. Outro detalhe também, eu dou aula de inglês, eu dou aula de espanhol, eu tô um pouquinho ferrujada, já faz um tempo que eu não dou aula, mas eu, eu lidei muito com sala de aula, então eu ainda tenho essa vivência, que eu dei aula por oito anos, se alguém também precisar de aula particular. E quem quiser, aí já vai pra quem quiser, porque novamente entrando, eu não quero que ninguém me banque. Quem quiser fazer doação pro canal, eu vou deixar aqui embaixo os números das contas, né, eu abri uma conta no Itaú também, porque tinha muita gente dizendo que tava com dificuldade de depositar no Bradesco. Aí o Itaú fica mais fácil, então tá certo, passa pro Itaú, né, porque agora eu vou ter que pagar aluguel também na pensão, não é que eu tô me vitimizando, a Sara está se vitimizando, tá querendo que o pessoal do canal paguei o aluguel dela, não é isso. É porque inclusive se eu conseguir tirar mais facilmente o valor do aluguel de algum lugar, claro que eu vou vender as trufas também, eu vou fazer o que for possível. Se você ficar o dia inteiro na rua, buscando alguma forma honesta de ganhar dinheiro, eu vou buscar, mas é que nem eu disse, eu quero ser autônoma, entendeu? Emprego CLT, talvez eu pegasse só numa extrema necessidade. Então, eu tô falando aqui, eu tô oferecendo o meu serviço de autônoma pra vocês, eu estou também falando das doações, mas a doação é aquilo, doa quem quer, eu jamais vou poder chegar lá e falar, ó, vocês tem que doar, senão eu vou fechar o canal, não é isso. Janeiro desse ano, metade das contas que eu tinha, eu paguei com as doações, porque eu tava muito, muito de dinheiro lá em Santos, entendeu? Aquela ilusão toda do, 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 do Hoover que haviam feito, caiu toda por terra, porque havia algumas coisas que estavam acontecendo que quebraram essa ilusão, vocês estão entendendo? E eu fiquei muito ruim de dinheiro, janeiro, assim, foi um mês dificímo de dinheiro pra mim, muita gente fez doação, e eu consegui pagar tipo metade das coisas que eu tinha lá em Santos com as doações. Eu não quero que você, ah, você quer que banque a Sara, não é isso, mas se me aliviar pelo menos o dinheiro do aluguel do local onde eu vou ficar, porque eu já peguei um local com custo baixo de aluguel, eu tô assim, tendo um tetinho e uma cama pra eu deitar, tá bom, e um chuveiro pra tomar banho, né? Até banheiro a gente usa fora de casa, a gente pode usar banheiro público, enfim, mas tendo um tetinho, uma cama e um chuveirinho pra tomar banho, tá tudo bom, eu não tô com, já que eu não tenho filho, né? Quem tem filho fica muito preocupado com o bem-estar do filho, já que eu não tenho filho, eu vou meter as cara mesmo, não quero nem saber, entendeu? E eu comecei a pensar assim também, gente, mano, amanhã eu vou pra 33 anos já, posso ficar nessa situação de instabilidade financeira? Tem autônomo que tem instabilidade financeira, eu quero fazer isso, eu já fiz isso uma vez, deu certo, eu consegui, eu quero de novo, eu voltei pra Santos pra ter instabilidade financeira, não tem como pagar as contas, gente, que isso? Eu pensei, não, eu vou ter que sair de Santos de novo, não tem jeito, não tem jeito, ah, mas sabe o problema é Santos? O problema não é Santos, os problemas são as pessoas que estavam travando pela minha vida, e eu vi também, eu já estava assistindo um vídeo de uma determinada youtuber, eu acho que eu não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou a falar, mas ela falou assim mesmo, gente, é difícil se livrar de certas, certas entraves e certas pessoas que nos atrasam, porque a gente foi, a gente foi programada pra isso, quando a gente ficou dependente, a gente foi programada pra ser dependente, pra não buscar o seu sucesso, pra achar que é incapaz, pra achar que merece pouco, entendeu? Pra achar que tá tudo certo, quando não tá, só que, você tem que pensar assim, se você não sair agora, imagina a tua vida daqui 10, 20, 30 anos, como é que não vai tá? Já tá duro esse negócio da reforma da Previdência, que vai ser, que aposentou, aposentou, quem não aposentou vai ficar difícil, eu ainda estou em idade laboral, muitos que me assistem aqui também ainda estão em idade laboral, entendeu? Por isso que eu tô escolhendo o caminho de empreender, porque o CLT também tá cheio de, cheio, cheio de empecilho, entendeu? O CLT também tá cheio de empecilho, tão criando um monte de empecilho pro CLT, você tá entendendo? Enquanto isso, tem político ganhando auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, o problema é o povão que ganha menos de mil reais, mas enfim, você paga com outro vídeo também, mas a questão é a seguinte, gente, já tá difícil com essas reformas de Previdência, hoje ainda tô nova, ainda tenho disposição pra lutar pelas coisas que eu quero, ainda tenho disposição, força, ainda tenho pique pra andar bastante, e depois, fica, fica naquela ilusão, naquela ilusão de que alguém vai me dar um sustento, não, ninguém, eu não posso depender de ninguém, e eu não quero nem depender de patrão, eu peguei um trauma de depender dos outros, que eu não quero nem depender de patrão, que ele pode me mandar embora só porque ele não vai ficar na cara, e aí como é que eu fico sozinha, despedida, numa cidade, totalmente, e como é que eu vou fazer? Então, eu acho que até aprender um ofício, eu já falei isso em outros vídeos mais antigos, aprender um ofício, ser autônomo, e trabalhar pra si, sobreviver disso, e pagar suas contas disso, te diz que você não precisa depender nem de patrão, você tem que depender só de si mesmo, claro que tem os seus clientes, mas os seus clientes é o seguinte, você vai ter um mano e uma mina que não vai gostar do que você faz, sempre vai ter uma pessoa ali, ou duas, ou três, ou mil, que não vão gostar do que você faz, mas sempre vão ter aquelas que gostam, que te apoiam, e que querem ver o teu bem, então eu penso que pra mim o trabalho autônomo é a melhor saída, pra mim, né, pra mim o trabalho autônomo é a melhor saída, eu não vejo mais segurança em CLT, tem gente que fala de concurso público, só que o concurso público ele te ingessa muito, eu já trabalhei na iniciativa pública, mas eu não era concursada, eu era contratada, mas mesmo assim eu não gostei do ambiente, então acho que também não é pra mim, não consegui fazer carreira na área pública, enfim, e eu já trabalhei em todos esses setores, só duas coisas que eu não fui, não fui patroa, porque quando eu trabalhei autônomo eu trabalhei só pra mim, sem funcionário, o chamado microempreendedor individual, chama, né, e eu também não cheguei a ser concursada com aquela estabilidade, mas o resto eu já fiz tudo, já trabalhei no setor público, já trabalhei no setor privado, já trabalhei com carteira assinada, já trabalhei de autônoma, o que mais me realizou foi ser autônoma, e eu quero realizar isso mais uma vez, você tá entendendo? então, são essas três coisas de quem mora perto de São Paulo capital, ou perto ou na própria São Paulo, porque quem mora longe não vai poder fazer, né, ou poder vir me ver, se vocês quiserem também, olha, tem que vir me ver, não, eu vou estar sempre ali nos arredores da Paulista, que ali é muito cheio de gente também, ali na Paulista, ali na Augusta, Augusta bomba, mais de madrugada, né, que cheio de balada, ali, uma balada por esquina que tem ali, é bom pra vender também, é bom pra ganhar um dinheirinho lá também, né, eu digo isso porque eu já trabalhei bastante na Augusta, na Paulista, é mais de dia, horário de almoço e tal, quando acaba o lance na Paulista, a gente vai pra Augusta, pelo menos era assim que eu fazia naquele tempo, naquele tempo que eu ia lá trabalhar, em São Paulo, no centro de São Paulo, eu vou estar sempre ali, outra coisa, se vocês puderem ou quiserem, ou indicar se vocês não gostam, se vocês não comem doce, ah, minha prima gosta, o meu irmão gosta, pô, vamos lá comprar um docinho da Sara, olha lá, eu vou ver se eu gravo alguns vídeos também do docinho, vou mostrar pra vocês o produto e ainda vou fazer propaganda porque eu vou revender, eu vou comprar um preço mais barato e vou revender pra ter a minha margem de lucro e é um docinho profissional, vem com código de barra, vem com data de validade, a embalagem toda bonitinha, fechadinha, vale a pena, viu? E eu já comi desse docinho também, porque antes de eu vender, eu experimentei, né? Também vou dar aula de idioma e quem quiser ou puder, se puder e não quiser, também tá no seu direito, fazer doações, eu vou continuar colocando aqui as contas bancárias, o apoia-se, muita gente não foi no apoia-se, acho que ninguém ainda contribui com o apoia-se, mas eu não tenho o que reclamar porque na conta bancária muita gente já ajudou, tá, gente? Principalmente pra esse lado do aluguel, porque eu tendo um teste na minha cabeça, eu vou à luta. Comida, eu posso comer pouco, eu sei que eu sou viciada em comida, mas quando eu tô nessa vibe, eu como pouco, tanto que a primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu emagreci 10 quilos sem fazer dieta, era só andando e comendo menos, porque eu me ocupava pro trabalho e não tinha tempo pra comer. Ah, voltei pra Santos, comecei a me frustrar com um monte de coisa, fui pra comida de novo, vai que legal, né? Não, não é legal, tô sendo irônica. Então, provavelmente, eu vou começar a emagrecer, já vou começar a ter planos com esse dinheirinho aí que eu vou fazer lá em São Paulo, né? Vou tentar ganhar esse dinheirinho de forma honesta, né? E se você puder contribuir, ou seja, só nesse aspecto moral, né? Nesse apoio moral de chegar lá e pô, vou encontrar a Sara, ou não posso encontrar a Sara, mas vou mandar uma mensagem de consolo pra ela no Facebook. Consolo não, que não é uma coisa triste, é uma coisa feliz, é uma coisa legal que eu tô fazendo. Uma mensagem de apoio. Pronto, achei a palavra certa, tá? Consolo é quando a coisa é essa coisa triste, né? Uma mensagem de apoio, porque esse momento eu já gravei um vídeo também que foi muito assistido aqui. O período mais perigoso após o contato zero é esse. É esse, quando você tá se desintoxicando, quando aqueles fantasmas ainda te assombram, porque eu tenho consciência, mas eu sou humana. Então, eu tenho muito fantasma que me assombra, muito arquétipo que me assombra, muita coisa complicada que me assombra, e que eu não posso simplesmente falar, olha, eu sou mulher maravilha e tal. Por mais intenção que eu tenha de ser forte, por mais intenção que eu tenha de vencer esse obstáculo e realizar esse sonho de ganhar dinheiro em São Paulo sendo autônoma, não é fácil. você se livrar de padrões que você obedeceu e que você serviu pela vida inteira. Por isso que eu entendo que tem muita gente que não consegue largar. Não consegue largar. Eu, por exemplo, não consegui largar de primeira, de a terceira vez que eu vou pra São Paulo. E por que São Paulo? Porque em São Paulo tem muita gente. São Paulo é uma grande metrópole. Eu gosto muito da cultura, do acesso à cultura, do acesso a museus, do acesso a parques que tem em São Paulo. O centro de São Paulo eu amo. O centro de São Paulo ali. O custo de vida no centro de São Paulo é mais barato do que em Santos, que era onde eu estava num bairro caro, sem dinheiro. Você imagina o perrengue que eu estava passando. Num bairro caro sem dinheiro. Em Santos. Então, o que acontece? o centro não é um bairro ruim, mas também não é o Jardins. É um bairro caro. Você está entendendo? É um bairro legal. É o centro. Não vou dizer o bairro que eu estou. Mas, assim, o centro ali de São Paulo é o lugar que eu gosto. Pra caramba. Então, São Paulo junta todas aquelas coisas que eu gosto. Então, pra eu realizar esse sonho de empreender, de ir pra frente, eu vou precisar de muito apoio moral. Então, se você não pode ou não quer contribuir com dinheiro, está no seu direito. Não quero que ninguém me sustente. Tá, gente? Não quero que ninguém me sustente. Mas, pelo menos me dá uma aliviada, principalmente no aluguel. Porque eu tenho teto, nem que eu vá no Bom Prato. Bom Prato tem aquele restaurante, né, que o Geraldo Alckmin, acho que só tem aqui em São Paulo, né, no estado. o Geraldo Alckmin, ele colocou, que é um restaurante que se almoça a um real. Se eu não me engano, eu tenho um Bom Prato ali perto, ou é da Céu da Luz, que tem bastante gente de rua, tal, que tem almoço e janta. Nem que eu vá lá. Almoçar e jantar a um real. De comida, eu me viro, o que eu quero é ter um teto sobre a minha cabeça. Então, se esse aspecto do aluguel puder ser aliviado de alguma forma, eu agradeço. Se vocês também não puderem ou não quiserem contribuir, eu vou correr atrás na rua mesmo, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso uma vez e eu vou demonstrar pra vocês que dá certo, porque eu sei que tem muita gente aí me assistindo que não separa com medo de não dar conta. Só que eu vou pra lugar simples, tá, gente? Eu vou pra pensionado. Não vou pra apartamentos nem kitnet. Eu vou pra pensionado, porque já tem tudo incluso. Já tem internet, incluso a água, a luz. Entendeu? E tem o localzinho pra você dormir também ali, que é um lugarzinho pequenininho, mas é melhor do que nada. Entendeu? É aí que eu vou me colocar. Agora, vocês imaginam pra eu deixar um apartamento inteiro, aquele apartamento onde eu tava, que apareciam os vídeos. Vai com par de pensão, vocês imaginam mais ou menos o que que tá acontecendo pra fazer isso, né? Não é por qualquer motivo que você larga um apartamento num bairro bom, um apartamento que é só seu, pra ir pra um quartinho de pensão. Na verdade, eu vou compartilhar quarta, então é uma vaguinha mesmo, né? Eu não me importo não ter vergonha, acho que vergonha a gente tem que ter de roubar, matar, enganar e tirar as vantagens dos outros. Isso que a gente tem que ter vergonha. Morar em quarto de pensão, quando eu morava em pensão eu era mais feliz do que naquele apartamento lá. Esses são os detalhes que eu posso dar acerca dessa história. Então, gente, é isso aí. Décimo dia de contato zero, eu sigo firme e forte, porém, como eu vi isso em uma droga e eu fui treinada pra ter esse padrão, eu fui treinada a minha vida inteira pra ter esse padrão, que eu não vou dar muitos detalhes se não vai identificar quem é aqui, eu fui treinada. Por isso que é difícil, porque fica aquele padrão que não te atormentar, fica aquele padrão que não quer morrer. O padrão da velha Sarah não quer morrer, ele não quer deixar a nova Sarah nascer, então é uma luta. É uma luta muito forte, muito difícil. Por isso que eu digo que o apoio moral é até mais necessário. que dinheiro a gente vai pra rua, a gente, lá em São Paulo, o pessoal se vira, o pessoal vende, eu vou vendendo assim, o pessoal lá vende água, o pessoal vende artesanato, tem uns que fazem showzinho nos domingos, eu também quero fazer isso, se bem que eu não tenho aparato, mas enfim, vamos ver se eu consigo com o tempo também, isso é com o tempo. Primeiro, segundo mês eu vou usar pra sobreviver só, depois eu vou começar a realizar sonhos lá, entendeu? O pessoal faz showzinho, passa o chapéu, tem gente que ganha um dinheirão fazendo aquilo ali. Eu já vi rapazes que dançavam na rua, que eles tiravam quanto? Tiravam cem reais por dia, cada um fazendo showzinho. Show informal, não é show o ingresso não, é o pessoal que passa ali no domingo e eles passam o chapéu e o pessoal doa porque vê que eles têm talento. Então tem várias NNN formas de ganhar dinheiro de maneira honesta em São Paulo, quando eu tava lá já me ofereceram pra eu ser prostituta, eu tô gorda, mas eu também não tô tão feia assim, já me ofereceram pra ser prostituta, já me ofereceram pra traficar droga, eu não quis nada disso porque eu sei que a longo prazo não dá certo, né? A longo prazo não dá em boa coisa, então eu não quis, eu preferi continuar com o meu docinho ali, deu super certo, só não deu certo porque eu ainda tinha muita carga de condependência e seria o ouvre. Então eu vou precisar muito desse apoio moral pra não recair nos padrões antigos. Eu só peço isso pra vocês. E quem quiser ou puder ajudar também, ou quem quiser puder indicar, olha, tem uma amiga minha lá em São Paulo que tá vendendo docinho, que tá dando aula particular, que tá fazendo isso e aquilo, essa minha amiga, ó, vamos lá, ajuda ela, vamos lá ver se o docinho dela é bom, eu quero trocar serviço, eu não quero pedir desmola pra ninguém. Tá, gente? Gente, é isso aí, provavelmente o próximo vídeo eu vou gravar lá de São Paulo mesmo, ou do Trianon, eu vou me concentrar bastante ali na Paulista, ou no Trianon, ou na Casa das Rosas, que também é uma casa linda, vive tendo sarau, vive tendo... É lindo, é uma viagem no tempo, aquela cara, quem já foi sabe como é que é lindo lá. Eu sou apaixonada, assim, eu falo dessas coisas, até me emociona. Eu falo ali da Casa das Rosas, eu fico apaixonada, eu fico, nossa, que legal, foram momentos ótimos que eu vivi lá, entendeu? Eu me emociono falar disso, eu me emociono falar do Trianon, eu já cheguei a visitar o Trianon em noite de Natal, a coisa mais linda, eles abrem de noite, tem luzinha lá dentro, parece aquelas florestas encantadas da Europa, coisa mais linda, só não parece floresta da Europa, porque a mata lá é estilo mata atlântica, mas enfim. Conheci muita gente, tinha gente escrota, tinha gente muito boa, porque tenho saudade só de lembrar até hoje, você tá entendendo? E eu vou tentar reviver tudo isso de novo, de maneira honesta, de maneira, e provavelmente o próximo vídeo eu vou gravar lá em São Paulo, provavelmente não onde eu estou, até para não identificar onde eu tô, mas principalmente principalmente como é que eu posso dizer aqui para vocês, principalmente desses lugares que tem ali perto da Paulista que é a Trianon, no Másco eu não sei se pode gravar, talvez não vão, mas ali no Másco vive cheio de gente, vão ficar olhando, vão ficar reparando, talvez ali eu não grave nada não, mas com certeza a Casa das Ovas Estrela não vai ter vídeo aí para vocês, nem que seja 5 minutinhos só para dizer como é que eu tô. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.